A tradição cumpre-se e as marchas populares voltam a sair à rua para animar a noite de São João em Melgaço. O desfile da noite de 24 de junho começa a partir das 21h30 com concentração na rotunda do chafariz da calçada. Nos últimos anos aqui em Melgaço as marchas têm diminuído. Havia quatro marchas, depois passou para três, depois duas, depois três outra vez. E nós, esta direção nova que entrou o ano passado, achámos bem que podíamos participar também de uma marcha nova, nossa. E pronto, é uma atividade nova e vamos ver se corre bem este ano. Trago o tema, para Melgaço, das lavadeiras, dos aguadeiros e dos pergões à moda antiga. Em que há cántaros, há trouxas à cabeça, há cor, há muita roda, há mulher muito feminina, os toucados lindíssimos, muito Lisboa, mas minho. A emblemática noite conta com a participação de quatro marchas, secção de patinagem do Sport Club Melgacense, centro de atividades de tempo livres da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, Associação Noites Gaeteiras e da Associação Casa do Povo de Melgaço. Podem estar confiantes no nosso trabalho, vamos brilhar, muito brilho, muita luz, muita alegria é o que vamos trazer à praça. As expectativas são grandes, não é? Depois de anos de ensaios, o que vai ser uma marcha fantástica. Eu sou suspeita, mas para mim a nossa marcha vai ser a melhor. Melgaço é um conselho característico pela alegria e pela arte de bem receber. Há boa cultura minhota e este desfile é bem representativo disso.